Olá pessoal que segue meu canal, vazou aí recentemente agora o rework da Ari, a gente tem ali a skin prestígio dela, a KDA, vazada com o rework já, então a gente consegue ter uma ideia de como é que tá a Ari rework. Se quiser apoiar aqui no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer e seja membro aqui do canal pra ajudar também aqui o canal financeiramente e você pode deixar um valeuzinho aí também, caso queira ajudar ainda mais. E aqui é o rework, eu achei ok, achei bem bonito o que vocês acharam aí, deram uma mudança bastante na cara né, ficou com um aspecto agora mais atual, será que ela vai mexer a cara, a boca né, igual a maioria dos bonecos que tá fazendo atualmente? Não sei, o cabelo ficou bem melhor que o negócio né, geralmente é bem estranho os cabelos dos bonecos e agora ficou parecendo um cabelo mesmo né. E deram uma nerfada aqui né, uma nerfada na bunda aqui, mas tá bem bonita. Por enquanto é só essa, lembrando que a Ari vai receber rework primeiro que o Deer, tá? O rework da Ari vai ser só visual e a gente também tem essa imagem aqui da Ari no jogo ó, essa aqui é a antiga e essa é a nova. Ó a diferença, e não é só da skin tá, isso aqui é o rework dela mesmo, dá pra perceber que vai mudar o boneco mesmo ó. Isso aqui já é uma prévia do rework dela. É. O que vocês acham aí? Falem nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a gente tá tendo vídeo todo dia aqui, sobre o League of Legends e não tem muito o que falar ainda né. Não tem muito o que a gente falar sobre, mas já é aí, com certeza deve vir agora no... Junto com essas, é, o novo patch que vai vir mês que vem. Junto com algo do Caçadinho talvez, com a mudança do Caçadinho. Se o Caçadinho tiver um rework, é, um rework visual, eu acredito que possa ter. Porque vai ter o evento do vazio, quase confirmado aí já né, tá óbvio vai ter o, 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 o evento do vazio. Então talvez a gente teremos um rework visual do Caçadinho né. Mas só isso que a gente tem por enquanto da área aí, é, vazado. Tá bem interessante. O que que vocês acham aí? Falem nos comentários. É isso aí, o vídeo curto, só pra mostrar isso aqui pra vocês. E saber a opinião de vocês, que é muito importante aqui no canal. Foi, falou. Tchau. Tchau.